Em breve mais um jogo da franquia Assassin's Creed estará entre nós, e eu vou te contar tudo o que já sabemos sobre o novo AC, então bora lá! Fala gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira, fundador e apresentador chefe do TGO, e galera o seguinte, nas últimas semanas muitas informações sobre o próximo título da série Assassin's Creed vem sendo revelado aos jogadores, e antes de eu abordar tudo sobre o game, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino das notificações e aperte o play! Assassin's Creed Valhalla vem se apresentando como o game mais revolucionário da saga, por todas as promessas feitas pela Ubisoft, como por exemplo o mapa, de acordo com o diretor de comunicação do game, o mapa de Valhalla será o maior e o melhor já feito em comparação com os títulos anteriores. Desta vez iremos viajar para a Inglaterra, por volta dos anos 800 d.C., onde visitaremos lugares históricos, como Nortumbria, West, Mercia e Wexex. Além dessas quatro regiões, podemos nos aventurar por outras cidades, como Londres por exemplo. Haverá muitas cidadezinhas, como vilarejos, aldeias e locais específicos. Um ponto bastante questionado em Odyssey, foi que apesar do mapa ser grandioso, muitas missões eram consideradas fracas e sem profundidade. E outra vez o diretor bateu o pé e afirmou que em Valhalla nós teremos uma experiência rica e única. Agora vamos falar do parkour. Para a alegria dos fãs, o parkour foi sim melhorado, deixando de ser a tão criticada escalada para ser um parkour de fato como em Unity. Que até então é o melhor já feito de toda a série. E pra você, qual é a primeira coisa que vem na cabeça quando falamos de Assassin's Creed? Pra mim, é o Stealth. Que neste jogo, ele será essencial para a progressão na narrativa. Novamente, teremos a adição de se misturar na multidão. Recurso que não é visto desde Assassin's Creed Syndicate. Confesso que estou bem ansioso para ver isso de fato. E a principal de todas, a Hidden Blade estará de volta. Eivor, que é o nosso protagonista, terá a lâmina em seu arsenal. E de acordo com a entrevista realizada ao site Kotaku, a arma será novamente insta-kill. Assim matando qualquer personagem com apenas um golpe. Já o combate físico será bem melhorado. Por se tratar de uma era Vick, onde eles são muito brutais. Pela primeira vez na história da franquia, teremos Gore na saga. Então se prepara para ver cabeças rolando em combate. Bom galera, tem muito mais o que falar de Assassin's Creed Valhalla. Porém neste vídeo, abordei apenas os principais fatos. E caso vocês queiram a parte 2, comente muito aqui embaixo. Mas é isso gamers, esse foi o vídeo de hoje. Desde já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para ajudar. Um grande abraço, partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho